Pedro Barroso encanta fãs ao a brincar com o filho. Pedro Barroso partilhou novos momentos amorosos ao lado do pequeno Santiago, na noite desta terça-feira. Dia 3 de janeiro, Pedro Barroso utilizou os stories da sua conta pessoal de Instagram para partilhar um novo vídeo amoroso ao lado do filho. Santiago. O ator mostrou-se a brincar com o bebê, de 8 meses, que não conseguiu conter as gargalhadas ao ouvir o pai a fazer beatbox, deixando os fãs encantados com os sons do pequeno. Vale recordar que o pequeno Santiago nasceu prematuro. Às 34 semanas de gestação, a 22 de abril, o menino é fruto da relação do artista com a namorada, Mariana Marques.